E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje diretamente da Iagüera aqui em São Paulo, vim trazer a Luana pra resolver alguma coisa, né? E demorei um pouquinho pra soltar esse vídeo porque eu tava aguardando o posicionamento do Melly quanto a uma situação que tá acontecendo, que eles tão deixando de trabalhar com alguns itens no Fofilmete e eu vou falar um pouquinho de uma tendência que isso tem mostrado com relação ao Melly, com relação a outros marketplaces pra quem tem volumes grandes, tá certo? Então, antes disso, eu queria lembrar vocês que todo dia, meio-dia de segunda a sexta-feira eu faço a live no meu Instagram e o Alex faz a dele às 10 da manhã, vai ter o link aqui embaixo pra você acessar e também que hoje, 8 horas da noite, a gente vai ter o nosso Hangout, eu, Alex Moro, Gilmar Teobaldi, junto com o André Ferracini e o Paulo Pina das 7, nós vamos bater um papo sobre as vendas do final do ano, então se você não se inscreveu ainda, aproveita que dá tempo, tá bom? Não vai ter reprise, a primeiro momento nós não pretendemos fazer reprise desse Hangout, 8 horas da noite hoje. Mas falando um pouquinho, o pessoal recebeu um e-mail aonde dizia que pra trabalhar com produtos no Fofilmete, agora os produtos não poderiam ter mais de 20 quilos, ok? Lembrando que o correio padrão é 30, mas não poderia ter mais de 20 quilos, as medidas somadas não poderiam passar 136 centímetros, sendo que no correio isso é 2 metros, né? Então você tem 200 centímetros e que a medida, uma única medida não poderia ser maior do que 56 centímetros, sendo que no correio isso é 1 metro e 5, ok? Então o que nós entendemos, tá? Pra quem tá com esses produtos no full, eles vão devolver gratuitamente, a partir do dia 23 de agosto já, isso começaria a valer e não vai poder mais mandar produtos pra lá. Muitas pessoas me questionaram, porque realmente isso é um problema. Eu pedi um posicionamento e ainda não recebi, então eu resolvi gravar baseado nas informações que a gente possui, que são essas informações, não vai poder mesmo. E ao mesmo tempo, a gente começa a compreender um pouco mais do movimento, que o Melly principalmente e alguns outros Marketplace, mas os outros ainda dão uma condição melhor pra você trabalhar o frete, mas o Mercado Livre começa a limitar cada vez mais os vendedores de produtos grandes. E isso é um problema, porque ele coloca que você pode voltar a usar o Mercado Envios, mas o Mercado Envios não é uma boa solução pra produtos grandes. Primeiro porque muita coisa tá em categoria especial, ou não tem Mercado Envios, ou ainda o frete tá muito caro. Então seria uma solução, no meu ver, já que o Mercado Livre não quer trabalhar com essas categorias, que você pudesse colocar o seu peso e medida, assim como em todos os produtos, mas nesse caso específico, que você pudesse colocar o peso e medida pra que você tivesse um cálculo correto, um cálculo na hora, que o cliente entrasse, visse realmente o valor e já tivesse como comprar. Ah, ou você pelo seu hub de integração pudesse mandar a cotação como funciona nos outros marketplaces. Então isso é uma tendência, se você tem produtos grandes, começa a ficar esperto, tá? O JP é uma pessoa que eu tô conversando e ele tá com esse problema, e eu já falei pra ele, e ele já percebeu isso, que o Melly, embora hoje é um grande faturamento da parte dele, se continuar do jeito que tá, a tendência é que cada vez fique mais difícil ele desempenhar boas vendas no Mercado Livre. Então, mais uma vez, não dependa apenas do Mercado Livre, principalmente se você tem uma solução, se você tem um produto de grande porte, tá, não dependa só do Mercado Livre. E trabalhe dentro das regras dele, ok, vai se adaptar, vai colocar os preços até onde eles deixarem calcular, mas você não vai conseguir performar mais como você performava, ainda mais se você, ah, uma solução que eu vejo, uma possibilidade é duplicar os seus anúncios e tentar anúncios sem Mercado Envios e ver como que isso comporta, tá? Em anúncios onde o seu concorrente também tira o Mercado Envios, normalmente na sua categoria, tem dado um bom resultado porque todo mundo tira o Mercado Envios. Agora, em anúncios onde os seus concorrentes continuam com o Mercado Envios e você tira o Mercado Envios, eu particularmente não obtive resultado testando dessa forma, tá? Mas eu sei que tem pessoas performando aí imóveis, malas, tirando o Mercado Envios e conseguindo performar legal. E aí na sua região você pode setar já alguns valores, negocia com as transportadoras na região mais próxima, onde é mais fácil de você calcular, já deixa o valor setado, a pessoa vai ter que selecionar o frete ou ela vai ter que combinar contigo depois, mas deixa claro isso também nas fotos porque muito cancelamento de venda acontece que a pessoa acha que o frete é grátis, ela não tem que fazer nada, só combinar a entrega. E isso tem que ficar bem claro lá também pra evitar problema, tá bom? Então se você tem produtos grandes, começa a ficar esperto, se você depende muito do Melly, começa a ficar esperto, mesmo que hoje você ainda consiga trabalhar em categoria diferente e ainda consiga vender, isso provavelmente vai acabar. E isso ninguém sabe dizer quando vai acontecer, então vai se preparando pra mudança, já vai entrando em outros Marketplace, já vai mandando o seu cadastro, tá bom? Então se você gostou, dá o likezinho, se inscreve aqui no canal pra você ser avisado sempre que você receber conteúdo e até quarta-feira tem conteúdo legal, amanhã sai um vídeo no Instagram, na terça-feira um vídeo só do Instagram, no feed, então fique esperto lá, me acompanha no Instagram, um grande abraço pra você e vamos que vamos!